Meu Deus, ela falou que o parceiro ideal dela é homem e vai ser uma amiga O que ela falou? Nossa, que demais! Eu não acredito que é uma mulher! Ela toda fofa, né? Nossa, é uma mulher! E a outra tipo assim, puta merda Vamos fazer o negócio acontecer Eu sou instrutora de tiro com arco e artista plástica Artista plástica? Sou analista de sistema, trabalho com TI É mesmo? Caramba! Ela é analista de sistemas e trabalha com TI Então eu posso ir? Eu sou streamer! Cat, próxima temporada de largados e pelados Trouxe um pacão Eu jurava que era um celular E você, o que trouxe? O meu arco e minhas flechas Ela trouxe arco e flecha? Cara, a caça delas vai ser facilitada assim, 100% Eu quero caçar um coelho ou assim, é que jacaré pra mim é muito intimidador Só pegar um jacarezinho Silvia tem muita experiência acampando em áreas inóspitas Construindo abrigos e fazendo fogo primitivo A outra, a nossa amiga aqui de Joinville Provavelmente deve ser um 5.9 Ela parece forte, determinada, guerreira Com isso desenvolveu grande resistência física Sabe construir abrigos e fazer filtros naturais de água Ah, então ela manja, ela manja Ela começa o desafio com uma avaliação de sobrevivência primitiva de 6 pontos Pera, ela é mais bem avaliada que a outra Meu Deus, eu perdi meu facão em algum lugar Aqui já foi, tá? Se achar, é maluquice assim Se elas acharem de novo, é maluquice É tanta coisa que eu tô carregando que esqueço meu facão Ah amiga, vamos combinar que não é uma coisa que você deve se esquecer, né? É o básico, né? Com todo respeito Se o desafio nem começou, é um mega vacilo Literalmente no primeiro dia Primeiro dia ela perdeu o facão Será que ela achou o facão, chat? Desafio ainda não conseguiram avançar na caminhada Porque Silvia continua à procura de seu facão F facão no chat, por favor Tô com raiva de mim mesmo porque o facão é essencial Era uma vez um facão Cara, complicado, tá? Já perdeu o facão assim no começo Complicado Eu não vou fazer um abrigo decente hoje Aham, achei Achou! Nossa, vacilada essa violência Achou! Carregar o arco, as flechas, o facão Tá sendo como um malabarismo Uhum, uhum, uhum Mosquiteiro talvez ia trazer mais comida Um mosquiteiro ia trazer mais comida? Cara, eu achei o arco e flecha genial, não? No arco e flecha você consegue abater uma caça à distância Elas possivelmente, se elas conseguirem usar bem Elas vão ser a que vão comer melhor Vai ser elas? Com a arco e flecha Como assim? O que ela vai pegar com a arco e flecha? Demanda muita força Eu sinto o cheiro de mato de remédio Aham Tá sentindo? Mato de remédio? O solo fica mais úmido e eu vejo água Água! Água! Suja? Não, é parada Não tá muito legal Tem um ponto, né, chat? Pra matar um bicho com a arco e flecha Tem que ser um bicho de pequeno porte Porque se for de grande ou médio Ele não vai morrer com uma flechada Ele vai sair correndo com a flecha nas costas E ele vai perder a flecha, vai perder o bicho Parece que não tem vida no rio Mas a gente tem que pesquisar fundo isso ainda Eu retiro o que eu disse A arco e flecha não foi uma boa ideia A gente ainda não sabe muito bem como vai fazer o abrigo A gente tem que pesquisar Como que vai acertar o bicho de pequeno porte? Cara, essa mina aqui Ela tem muita experiência com arco e flecha O mínimo Ela pegar algum bicho Se ela pegar um bicho com esse arco e flecha Já vai ter valido a pena Já vai falar Ó, ok 4 horas da manhã 8 graus Meu Deus É as duas? Meu Deus, tô sentindo que vai acontecer alguma coisa Tchau, tô tenso Vai acontecer alguma coisa Tchau Meu Deus Deu ruim Eu tô sentindo que essa mina não vai matar nenhum animal com esse arco e flecha Se ela for matar alguém com arco e flecha vai ser a companheira Eu tô lendo Glandularia Que é uma planta alimentícia não convencional E eu sou uma pessoa muito conectada com a natureza Pra matar saudado que eu tava Isa, valeu pelos 8 Pelo menos os mosquitos me deixaram em paz aqui fora Vai perder o facão de novo? Ai, estou cansada Achou a folha aí? Achei Eu trouxe comida, não é muita coisa Trouxe florzinha É pra fazer buquê? Não, é pra comer Gente, aí eu digo, tipo assim Ela trouxe um arco e flecha, mano Pô, mano, ela trouxe um arco e flecha, mano Ele tava catando flor A conta não fecha, né, mano? É a pior experiência da minha vida Ser devorada por mosquito pelada Meu, isso aqui é um inferno, cara Eu tô abraçando o capeta Meu Deus, as duas só reclamam É uma pior que a outra Não tá dando pra ficar sendo devorada por mosquito João e Richards Olha que coisa mais linda Mas ela tá aqui conosco Parece um pano, espécie Ah, que fofinha Sou caçador, mas não teria estômago Pra poder digeri-la depois Fernanda e Lucas Raposo, não pegue Nós temos que dizer Raposo, não pegue Lucas tá salvando minha vida Com fogo Salvando muito Além de estar difícil Tá muito difícil Teria mandado a raposa de arrasta Pior que eles não estão com fome, né? O mano Richards ali Tá fazendo um jejum De dois dias E o outro já comeu palmito Já comeu feijão Ele não tá com fome Eu tenho bastante medo De um animal Agora a aventureira pelos nove Meu Deus, já achei Uma vai virar janta Você se queimou muito? Não De um bicho Aquele mesmo bicho de ontem O que tem de um bicho Rodeando aqui elas? Elas tem que mudar de lugar, tá? Elas tem muito que mudar Elas tem que sair daí, mano Nessa noite Ele foi de novo E chegou mais perto Ele tá rodeando elas Cara, eu não quero ficar aqui Correndo risco de vida Sabe? Cags, valeu pelos seis Vão virar janta Mano, ele O bicho tá só analisando elas, mano Desculpa Não, tu não tem culpa, cara Tu me salvou É difícil ficar aqui à noite Mas são brigas que tipo assim Normalmente não faz o menor sentido, cara Mas a verdade é que eu tô nada relaxada E o arco e flecha? Eu costumo meditar Então eu vou fazer uma respiração alternada E o arco e flecha? Depois de fazer algumas dessas respirações Me veio uma voz da minha intuição muito forte Ela vai embora E eu vou desistir porque eu Ela vai desistir e não vai usar o arco e flecha Vai voltar pra casa com todas as flechas Eu não consigo manter o foco no aqui e no agora E aí, você vai ficar bem? Vai ficar ótima, querida Ótima Com a notícia da saída da Silvia Eu penso que eu vou fazer aqui Porque eu tava dormindo muito Acho que é a primeira vez que eu tinha conseguido dormir dormido Vocês perceberam? Aqui, ó Vai mostrar de novo Ela literalmente quase foi pra cima do fogo Mano, ela se assustou tanto Que ela quase se jogou em cima do fogo, mano Olha isso Olha isso Olha isso Desistir do desafio nessa altura pra mim é uma frustração muito grande E tem uma pessoa me esperando em casa É pior que eu concordo que se uma desistir, a outra tem que desistir também Tipo assim, ainda mais nesse acampamento que elas estão Que claramente tem um predador rondando à noite Ficar ali sozinha não é uma boa posição, tá ligado? Desistir faz parte da vida também E talvez esse seja o grande ensinamento desse desafio Você participaria? O JSS, eu não só participaria como eu ganharia os 21 dias Eu vou querer sair do desafio Também decidi sair por conta disso Que saudade que eu tava disso Me desestabilizou, eu não me preparei pra isso Work flash Que na Argentina existe um mosquito que eu nunca vi na minha vida Perdemos um do chat Eu queria que elas ficassem mais tempo, mano Não curti que elas já saíram Eu não achava que elas iam durar muito, sendo bem sincero Mas eu queria que elas durassem mais Vencida pela dificuldade em lidar com a vasta quantidade de mosquitos do Grand Chaco Silvia abandona o desafio no segundo dia Nossa, deve ter caído muito A vivência primitiva caiu de 6.5 Para 4.5 Roberta sentiu que estaria colocando a vida em risco ao ficar sozinha E também decidiu ir embora Para 5.2 O que é 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 o que